Olá a todos! Como vão vocês? Hoje trago para vocês o cover, Hello! Espero que gostem, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e deixe o seu like, isso é muito importante, pois o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, e recomenda para mais pessoas, e deixa aqui nos comentários, quem você acha que cantou melhor. Se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e deixe o seu like, e deixe o seu like. Se inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, e deixe o seu like. E aí 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 E aí